Fala Gamerzada! Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então vamos continuar aqui. A gente vai mexer com alguns arquivos do servidor agora. Vou pegar esse no server e jogar ele aqui no diretório C, fica mais fácil para mexer aqui, porque a gente vai copiar alguns links, mudar alguns IPs, então é mais fácil direto daqui. A nota é que os atabels aqui não tem nem o desenho correto, por que? O cara que mexeu na última vez estava no diretório G, então eu não sei se vocês vão deixar no diretório C também, mas caso for colocar, vocês vão ter que usar esse link aqui. Só copiar daqui e colar aqui, presta atenção com as aspas duplas, elas não estão ali à toa, tem um porquê então, que não apaguem elas. Bom, pode ver que assim que eu clicar em aplicar, ele já mudou o desenho aqui, é só um atalho para poder chegar até o SGC Connect Server, é preciso só fazer a mesma coisa com os outros, não tem segredo nenhum nessa etapa. Beleza, na segunda etapa a gente vai entrar aqui na Data Server, e vem aqui na Data Server, aqui a gente vai modificar algumas coisinhas, é, aqui, MUI, não, eu troco aqui para MUI, não existe MUI, é, aqui a senha lá do banco, o login do banco que é só para o padrão, e aqui a nossa senha que a gente colocou lá no começo, quando a gente instalou o SQL, no meu caso é 1234567, esse server name, a gente vai ter que abrir aqui o SQL, é, não adianta copiar do meu, vocês vão ter que abrir o SQL de vocês e copiar esse código aqui, para cada um é diferente, no mesmo caso é isso, vou colocar esse código aqui, beleza, deixa eu ver outra coisa, ah, esse código aqui, tudo pronto, deixa assim, deixa eu ver outra coisa, que é só, deixa eu ver outra coisa, deixa eu ver outra coisa, também o Data Server é do Mega Core, eu troco aqui também, e aqui, na mesma esquina, aqui em server list do connect server a gente tem que trocar isso aqui pelo nosso IP, por um pouco não vou estar colocando nada online não, vou fazer tudo em local, mas futuramente dependendo posso até colocar, para descobrir o IP da máquina você digita aqui cmd, abre o prompt de comando, agite ipconfig, a gente vai pegar esse endereço IPv4, no meu caso é esse número aqui, mas um de vocês pode estar um número diferente, copiar, o que vai ficar mais fácil, a gente pode ter um macete aqui, a gente vai apertar CTRL H, aí vai abrir essa janela, aí no de baixo a gente coloca o nosso IP, e no de cima o que a gente quer trocar, aí é só clicar em substituto, aí ele já faz esse gato aqui para a gente ir, só salvar, o próximo aqui em IGCW, o próximo aqui em IGCW, aqui se não observe ele, fica com o botão direito, e abre pelo bloco de nota, aqui vai ser o mesmo esquema, a gente cola aqui embaixo o nosso IP, aí já não deve trocar o bloco assim, mas trocou direitinho, só salvar, então pessoal, até aqui, tudo tranquilo, na próxima a gente vai estar mexendo com os arquivos do SQL mesmo, a gente vai estar instalando esse banco de dados lá, essas tabelas, e é isso, até na próxima aula.